E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui pra você que acompanha o canal Clayton Filza. Dando continuidade, vamos para a parte 3, parte 3 aí dos memes do Bolsoringa, o Bolsoringa que ganhou destaque nesse final de semana, tudo por conta da matéria da revista Veja. Eu já fiz a parte 1, a parte 2 você pode clicar na tela final ou no card acima. Vamos, sem perca de tempo, direto aqui aos memes, começando com o Criaturas da Amazônia. O que é isso, gente? Leão, urso polar, elefante, girafa, na girafa tinha que ter... Não, coala? Que troço é isso aqui que está atrás, gente? Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Não sei descrever o que é isso. Não, gente, botaram o Blanca. O Blanca. Espera aí, gente, tiraram o Blanca do Street Fighter pra colocar aqui na Amazônia. Não, tem que salvar a Amazônia e também tem que salvar o Blanca. Salvem o Blanca, coloquem a hashtag lá. Salvem o Blanca da Amazônia. Um sonho de liberdade. É realmente aí, é o sonho de todos nós, jogar aí o comunismo de alto abaixo, né? Vai se livrar de uma vez por todas e o Bolsoringa foi lá, tacou o pé, vai-te embora, carniça. Vamos lá. Eita, o João Dória aí e o Bolsoringa atrás. Tando a vacina no João Dória. Hum, João Dória, né? Acho que ele gosta, né? Levar por trás. Hum, eu suspeito. Hum, boiola. Fogo no segundo cabaré. Agora foi a vez da CNN, né? O primeiro foi a Globo, agora é a CNN. Se bem que ali é juntinho, né? CNN e Globo. É a mesma panelinha, né? É mesmo, é? Biden, você não ganhou. O Bolsoringa lá atrás, você não ganhou, Biden. Foi imitação horrível, devia parar de fazer isso. É verdade. Ai, eu gostei desse. Me chama de corrupto. É, essa aí foi boa, viu? Deu certinho. Me chama de corrupto. Cada um tem um São Jorge que tem. E também os dragões. Rapaz, eu vou ser sincero, viu? Eu não vou nem entrar em comentário, porque senão eu vou me xingar aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Esse eu vou deixar pra vocês comentarem. Coloquem aqui os comentários. Eu não vou me atrever a comentar isso aqui, não. Fogo na Amazônia. Vixe, um boato aí dizendo que o Bolsonaro tá tacando fogo na Amazônia com a girafa flamejante, né? Vixe, puxou essa carta de que o Guilhom? Ai, meu Deus do céu. Esse povo tá criativo, viu? Tá muito criativo pro meu gosto. A nova formação dos Beatles. Eita, esse aí ficou bom. E o Bolsonaro lá. Ai, meu Deus do céu. O povo. Vocês, ó. Estão de parabéns. Vocês estão pedindo pra fazer aí uma quarta parte. Rapaz, é muito meme desse Bolsoringa. Muito meme mesmo. E se vocês quiserem aí a quarta parte, Se vocês estão gostando, coloquem aqui nos comentários. Lembrando, gente, que a finalidade desses vídeos É pra fazer sorrir. É pra rir. A gente já vive com tanto problema. Com tanta situação ruim. E às vezes você olha pra um vídeo desses aqui. É uma montagem. Tem algum cunho político, às vezes tem mais engraçado, gente. Aqui o intuito é Trazer, rir. Tem muita gente do outro lado da tela que tá precisando rir. Dar boas risadas. Lembrar que existem coisas boas. A zoeira é boa. Aqui a gente tem que zoar, gente. Quem quiser se irritar, Se irrite. Perca de tempo. Aqui tem que ser o quê? É alegria. Tem que dar realmente boas risadas. E se for da esquerda, É melhor ainda. Se você gostou desse vídeo, Clique no gostei, Se inscreva no canal, Ative as notificações pra receber novidades aqui No canal Cleitofusa. Lembrando que amanhã eu vou fazer uma live Mostrando ali os resultados Da apuração das eleições de 2020 Nas principais capitais do Brasil. Ok? A partir das 17 horas. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E tchau! Transcrição e Legendas por Quinty